Bem-vindo ao Projeto Diversitas. O evento de hoje já irá começar. Todos os nossos eventos são certificados pela Universidade Estadual de Maringá. Faça sua inscrição e preencha o formulário de presença que será disponibilizado ao fim do evento nos comentários para receber o seu. Acesse as nossas redes sociais. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like. Desejamos um bom evento. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma atividade do Projeto Diversitas. É uma realização da revista Espaço Acadêmico. É órgão da Universidade Estadual de Maringá. Hoje com o tema anarquismo negro e latino-americano. O anarquismo, enquanto parcial do pensamento político e social, surge no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores. Porém, diante da Cisânia, entre os partidários de Karl Marx e Mikhail Bakunin, organiza-se no Vale Suíço do Juhá a Internacional Antiautoritária. E de lá, o pensamento anarquista se expande para a Europa e para os continentes americano, asiático e africano. A ideia de que não há uma ciência para a revolução e a perspectiva de que diferentes realidades interferem distintamente no processo de auto-instituição da classe, não é possível pensarmos na possibilidade de um anarquismo negro. Sobretudo no Brasil, país onde a instituição da classe trabalhadora é intimamente herdeira da nossa herança africana. Para falar sobre isso, nós teremos a presença do professor Selmo Nascimento, professor do Colégio Pedro II, e do professor Wallace de Moraes, coordenador do Cepidel, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias. Bom, então, iniciamos com o professor Selmo Nascimento, professor do Colégio Pedro II. Selmo, Agradeço a você pela presença, agradeço ao Wallace, agradeço a todos que estão nos acompanhando, ao Davi, que é o grande responsável aqui pela realização do evento, e ao mestre Antônio Ozai. Mas, Selmo, nós, como professores do Pedro II, temos uma questão especial aqui em relação ao nosso tema de hoje. Afinal de contas, foi no Pedro II e trabalhou o grande militante anarquista, o professor José Oitsica, uma grande figura do anarquismo. E, ao mesmo tempo, o Pedro II também é o colégio onde mencionou durante muitos anos o professor Genor Miranda, um dos grandes babalorixás do seu tempo. Passando pelos corredores daquele prédio centenário, ao qual comparecia o próprio imperador Don Pedro II, para assistir aos exames de seleção de professores, por exemplo, nós podemos observar que as salas possuem medalhões em homenagem aos seus patronos. Porém, nenhum desses patronos, ou entre nenhum desses patronos, consta o professor José Oitsica e o querido professor Agenor Miranda. Então, começo aqui com essa provocação a você, para que nós, então, tenhamos o início da sua fala. Então, entre 20 e 30 minutos, na disposição, ao final, passamos a palavra ao professor Wallace Moraes e, terminado esse primeiro momento, iniciamos o debate com aqueles que estão nos assistindo. Então, muito obrigado a todos. O Sr. Selma, por favor. Boa noite a todas e todas. Muito satisfação estar aqui. Agradeço ao Rogério pelo convite, a organização do espaço acadêmico, o Jovem David, que está trabalhando aqui com os bastidores para garantir essa transmissão. O professor Zair, responsável pela revista, coordenador de trabalhos importantíssimos na área da pesquisa, desigualdade da ciência no Brasil. E fazer um debate hoje aqui referente ao anarquismo na América Latina ou o anarquismo latino-americano, o anarquismo negro, eu acho desafiador. Mas, como bem disse o Wallace, não faltam, são referências e experiências históricas na América Latina para a gente ter o convívio que foi e é a experiência anarquista na América Latina e também em especial no Brasil. Mas, infelizmente, existe uma política de apagamento de todas as formas de luta e resistência do povo, da classe trabalhadora e, especialmente, daquelas concepções revolucionárias, aquelas concepções que apontam de maneira a transformação mais radical da sociedade e que, especialmente, não se colocaram como tendo a perspectiva da negociação, da colaboração, de transigir com as classes dominantes, que é a perspectiva anarquista. Então, essa passa a ser muito perseguida e apagada da história da América Latina e do Brasil. Então, se o anarquismo tivesse sido uma experiência humanitária, uma experiência com alguma expressão do ano passado, com um período muito específico e que se deixou lá nesse período. Muitas vezes entendida por alguns estudos que se pretendem procuram dar um pouco mais de valorização do anarquismo como algo quase como inocente, como uma infância do movimento operário, das lutas de classe na América Latina, ou, muitas vezes, uma parte, às vezes, também, com leituras bastante preconceituosas que procuram eliminar. O Wallace fala, pois é, do epistemicídio, do assassinato da ideia, e é um pouco isso que o anarquismo e outras experiências de luta proletária passaram na América Latina. Então, o anarquismo, a gente pode, por exemplo, citar, um dos historiadores muito lidos no Brasil, na América Latina, o Eric Schomsbal, um historiador marxista, na orientação marxista, e ele dedica algumas linhas ao anarquismo, em obras como rebeldes primitivos, bandidos, e está ali, sempre retratando exatamente o anarquismo como aquelas concepções voltadas ao banditismo, a uma concepção primitivista, pré-moderna, que ainda estava presa ao passado cultivo, um tipo de primitivismo, então, estaria associado ao desenvolvimento da era moderna, do capitalismo industrial, da financiização, da economia, do desenvolvimento das forças primitivas, do ponto de vista do próprio capitalismo, e o antagonismo efetivo desse tipo de capitalismo, que seria o operariado industrial. E, para isso, o Hobsbaw e outros críticos anarquistas, especialmente da linhagem marxista, vão querer associar constantemente o anarquismo a bases camponesas, a bases de setores marginalizados da sociedade, e, na verdade, tem que ir de razão disso. Quando se analisa a base social, por exemplo, do qual se desenvolve boa parte do anarquismo na América Latina, não só na América Latina, mas nosso troco aqui é a América Latina, nós vamos encontrar exatamente essa composição de classe, essa composição de base camponesa, essa composição multiétnica e racial, e também, como nós vamos ver adiante, também vamos ver as frações do proletariado urbano e industrial. Mas é muito forte essa presença, muito significativa essa presença do anarquismo nos setores camponeses, nos setores mais marginalizados da classe trabalhadora na América Latina no final do século XIX e no início do século XX. Como todos nós sabemos, bem disse o Wallace, o anarquismo enquanto teoria, ideologia, revolucionários, que desenvolveu um programa e uma estratégia revolucionárias, que desenvolve na Europa, durante a consolidação da Associação Internacional dos Trabalhadores, junto com coletivos cooperados turbanianos, que vão atuar junto a Bacolim e demais coletivistas, mas não se limitam a essa experiência europeia, muito pelo contrário. A América Latina, em especial, para o nosso tema aqui, mas também a África e a Ásia, vão contribuir de maneira substancial para o desenvolvimento do anarquismo. Ao passo que a gente pode, sim, afirmar a existência não só de uma experiência, mas também de concepções específicas do anarquismo latino-americano. O primeiro aspecto que eu acho que é importante destacar do anarquismo na América Latina, enquanto eu falo de massa revolucionária, de base camponesa, muito étnico, como eu me referi aqui, é importante destacar a Revolução Mexicana de 1910, é importante a Revolução do século XX, e eu acho que destacar a Revolução Mexicana de 1910 é importante, porque nos permite, inclusive, mudar o eixo do próprio pensamento revolucionário, a gente não ficar apenas, somente, discutindo os elementos referentes à Revolução Russa de 1917, mas destacar que antes da Revolução Russa de 1917 teve outros fenômenos importantíssimos revolucionários, e dentre eles a Revolução Mexicana de 1910. E a base revolucionária, as classes, as frações de classes revolucionárias naquele contexto mexicano da primeira década, início da década de 1910 do México, é exatamente essa base camponesa indígena. E a experiência anarquista naquele contexto vai estar muito vinculada aos irmãos Flores de Magon, Henrique Flores de Magon, Ricardo Flores de Magon, em especial Ricardo Flores de Magon, que é identificado como uma das principais referências do anarquismo latino-americano. eles que eram camponeiros e eram de origem indígena, então tinha esse elemento ético e racial muito presente, assim como outras referências fundamentais daquela Revolução Mexicana, como Emiliano da Pata e Conteovila, e que se tornam para nós referências revolucionárias latino-americanas muito importantes. E tanto os biógrafos, os estudiosos da Revolução Mexicana, do Magonismo e também do Zapatismo, constantemente identificam as aproximações entre Magon, os irmãos Magon, e Emiliano da Pata. Então, há certa proximidade em termos, Emiliano da Pata não era um anarquista, o anarquismo é propriamente que estamos nos referindo aos irmãos Magon, a Zapata não era propriamente um anarquista, mas foi bastante influenciado pelas propostas, pelas concepções defendidas por Ricardo Flores de Magon e Henrique Flores de Magon. Inclusive, o debate muito mais desenvolvido para pensar a experiência da Batista, também, já no final do século XX, que é a experiência agora contemporânea, de 1994, muitos apontam como que a experiência atual do Zapatismo tem, de fato, muita aproximação com vários aspectos do anarquismo, embora não seja totalmente anarquista como eu disse, não o Zapatismo com uma corrente revolucionária latino-americana em características próprias, mas de fato existe muita aproximação do ponto de vista da sua horizontalidade, do ponto de vista de uma estrutura não verticalizada, que recusa terminantemente a estrutura centralizada do Estado, a defende da coletivização da propriedade, e não a estatização das terras e das comunidades da propriedade, então, esse elemento já estava presente o Imabon no seu debate com o Zapatista e com os demais movimentos revolucionários daquele período de 1910, então, tem ali um traço importante, determinante, eu diria, da presença anarquista na América Latina, então, é sempre importante destacar esse caráter, para a gente abandonar as visões eurocêntricas na sua anarquia e destacar sempre fundamentalmente o trabalho e a atuação do Imabon e a sua contribuição para o processo revolucionário na América Latina, então, isso aí é muito importante e, de forma alguma, dá para considerar aquele movimento de massa de caráter camponesa e indígena sobre a liderança fossem os irmãos de Magon, fossem os próprios zapatistas de Miliano Zapata e de Pantio Vila, como rebeldes criativos, como banditírio, marginalidade, não, mas isso, era apenas frações efetivamente exploradas da classe trabalhadora de origem indígena e camponesa e que se revoltaram contra a exploração daquele período e não aceitavam, tem uma característica importante do anarquismo que é não aceitar os elementos de negociação e conciliação de classe. Então, essa marca da negação dos elementos da negociação da colaboração de classe vão, de fato, ser fundamentais para entender o anarquismo na América Latina. Então, além dessa contribuição significativa para a luta de massas, para a luta indígena, para a luta camponesa, o anarquismo vai ter muito enraizamento em toda a América Latina nos movimentos do movimento sindical urbano e industrial. Para muitos historiadores, o anarquismo é, inclusive, apresentado de maneira errónea como aquela experiência europeia que chegou nas Américas e que vai, de alguma forma, fundar as organizações sindicais. Isso não é propriamente verdade, porque antes mesmo da percepção da presença do projeto, da ideologia, do programa anarquista no movimento sindical, no movimento de trabalhadores urbanos e industriais de vários países da América Latina, especialmente na América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, antes mesmo dessa presença propriamente anarquista identificada a partir dos periódicos proletários daquele período, já se tinham organizações operárias de tipos sindicais, organizações mutualistas, sociedade de resistência, uniões de trabalhadores, já existia uma gama múltipla de organizações de tipos sindicais, utilizar o termo sindical de maneira genérica, mas de movimento operário organizado em espaço urbano e de base industrial propriamente. Então, isso é anterior até mesmo aos fluxos migratórios do final do século XIX e do século XX, sobretudo de população operária de vinda da Espanha, de Portugal e de Itália, que muitos desses já vão carregar o sítio ideário socialista, sindicalista e anarquista, e trazem esses ideais para a América Latina. Mas aqui já tinham diversas experiências organizativas da classe trabalhadora na América Latina, muito antes desse curso migratório. Mas os anarquistas vão contribuir para a formulação de organizações específicas de tipo sindical aqui na América Latina, que é o próprio projeto do sindicalismo revolucionário, que, como bem colocou o Rogério no início da sua fala, tem suas gêneses na Associação Internacional dos Trabalhadores e nos setores coletivistas e anarquistas daquela Associação Internacional da Europa, e cujas essas bases defendidas especialmente pela militância anarquista, como Bacunin e seus demais partidários, vai ter grande força aqui na América Latina. Vai ter papel decisivo na formação de importantes organismos da classe trabalhadora e aí tem uma contribuição anarquista para a América Latina nesse sentido, que é a ideia de organizações gerais, de caráter nacional, para além das associações, para além das uniones, para além da sociedade de resistência, para além dos sindicatos corporativos. Então, organizações, confederações locais e confederações de tipo nacional, isso é uma introdução importante da experiência anarquista que vai estar presente na América Latina. Então, por exemplo, a Federação Operária Regional da Argentina afora, é uma organização que existe até hoje, na fundada do século XX, que já tem mais de 100 anos de existência e de luta na Argentina e na América Latina, uma importante referência da luta operária urbana e industrial na América do Sul e que, inclusive, vai ser uma das bases, vai ser lançada a gênesis que hoje nós chamamos de anarco-sindicalismo e a gente conta na fora. Muitos estudiosos procuram apontar a gênesis do anarco-sindicalismo, tal qual a gente conhece hoje, na experiência espanhola e, de fato, tem muita relevância na experiência espanhola, mas mesmo antes, eu diria, da consolidação dessas concepções anarco-sindicalistas propriamente na CMT espanhola, nós já podíamos identificar na fora da Argentina elementos, as gênesis daquilo que nós chamamos contemporaneamente de anarco-sindicalismo. acho que está ali suas bases mais consolidadas aqui na América Latina. Então, eu vejo que uma contribuição específica do movimento anarquista na Organização dos Trabalhadores da forma anarco-sindicalista. Então, acho que é importante aprofundar o debate sobre a fora e a sua contribuição em comparação com a CMT espanhola, mas mostrando como que aqui na América do Sul a experiência anarquista na Argentina possibilitou o desenvolvimento ou que nos lançou as bases daquilo que nós chamamos hoje de anarco-sindicalismo. A fora hoje se reivindica propriamente uma organização anarco-sindicalista contemporaneamente, embora lá na sua origem não era necessariamente essa a sua auto-identificação, mas as bases do que nós chamamos de ter um sindicato formado de concepções propriamente anarquistas a gente vai encontrar de fato lá fora. Aqui no Brasil a organização anarquista também vai ser bastante significativa no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, com o crescimento urbano-industrial. As organizações, como eu já disse, da classe trabalhadora, inclusive de trabalhadores em situação de trabalho cativeiro, antes mesmo da bolsa de escravatura, trabalhadores de origem africana escravizados, já tinham organizações e associações corporativas, associações de apoio mútuo, associações de uniões de trabalhadores, e já tinham feito vários movimentos de greve, a greve de 1847, de 1857, dos escravos de ganho em Salvador, que foi uma greve geral para a doutora de movimentar por trabalhadores escravizados em Salvador, e que se convertiu numa greve geral naquele período. Então, a experiência, de fato, existiu antes dessa presença anarquista mais forte. Essa presença no Brasil também se vai fazer fundamentalmente, com bases, como eu falei, organizativas. a proposta da organização de federações locais de trabalhadores que rompessem as organizações propriamente corporativas e com associativismo fechado em si mesmo. Isso vai ser uma proposta anarquista que vai se desenvolver aqui no Brasil, no resto da América Latina. Essas organizações, federações de caráter estadual, que unir esse conjunto das organizações de trabalhadores e trabalhadoras foi muito importante com a presença de uma proposta feita pela militância anarquista. Muitos deles nasciam no Brasil, não somente eram italianos, espanhóis e portugueses, mas também brasileiros, natos, tiveram bastante relevância nesse período. De fato, existia, especialmente em São Paulo, muitos periódicos tanto operários quanto anarquistas que eram escritos em língua italiana, da grande colônia italiana daquela cidade, mas não se tratava apenas desse movimento, mas também do movimento de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O Edgar Learoff, sem dúvida, em São Paulo, é uma importante referência do anarquismo daquele período, da organização, sindical e aqui no caso do Brasil. Não é propriamente nesse momento que se envolve o anarco-sindicalismo, tem alguns autores que se identificam aqui no Brasil nas organizações do final do século XIX e início do século XX como anarco-sindicalistas, mas isso é um equívoco do ponto de vista da sua interpretação, como eu coloquei, a gente pode se identificar lá fora as bases do anarco-sindicalismo contemporâneo mas isso não se dá da mesma forma do Brasil. As experiências da COBE, por exemplo, a Confederação Operária Brasileira, a Confederação Operária de São Paulo, a Confederação Operária do Rio de Janeiro, por exemplo, elas são, na verdade, sindicalistas revolucionários. Então, elas são mais amplas do ponto de vista da sua organização ideológica, do seu programa, da sua filiação de massa do que, propriamente, o anarco-sindicalismo após as organizações anarco-sindicalistas fossem ser filiados, basicamente, é necessário você aderir à ideologia anarquista-libertária. O mesmo não se dá nas organizações de caráter sindicalistas revolucionárias, no sentido, elas são mais plurais do ponto de vista ideológico, como o próprio Bacolini. Defendia, ele dizia que os fundadores da IT foram muito corretos quando não estabeleceram uma definição específica da política ideológica e religiosa da IT, porque permite que o conjunto da classe trabalhadora, na sua pluralidade, possa fazer parte da IT. Não seria restrito apenas àqueles que professavam a ideologia anarquista ou a ideologia específica, mas o conjunto da classe trabalhadora. Mas que, isso não significa que não deveria ter um programa, uma ideologia, uma estratégia revolucionária propriamente proletária. Bacolini dizia que a IT deu um passo importante, mas faltava que a classe trabalhadora tivesse esse processo de auto-organização e desenvolvimento da sua ideologia própria, do seu programa, da sua estratégia revolucionária. E aí, o cientificismo revolucionário teria essa tarefa fundamentalmente de construir essa experiência do programa político revolucionário proletário. Então, aqui no Brasil, o Edgar Learoff vai ter esse papel importantíssimo em São Paulo, juntamente com outros militantes, homens e mulheres que você vai daquele período. Tem um destaque também importante para as mulheres na origem de trabalhadoras do setor texto, em especial, que é a própria greve de 1917, na greve geral de 1917, aqui no Brasil, que se iniciou em São Paulo, na fábrica da Cresp, se iniciou exatamente entre as mulheres, trabalhadoras da indústria texto, da indústria do tecido, e as irmãs, Maria Angelina e Maria Antônia Soares, elas foram importantes lideranças anarquistas, mulheres anarquistas operárias de São Paulo, que atuaram de maneira decisiva na organização da greve, inclusive, formando grupos específicos de mulheres proletárias, comitês específicos de mulheres proletárias, durante a greve de 1917. aqui no Rio de Janeiro também foi muito forte a presença operária, os congressos, o próprio congresso de fundação da COBE, em 1906, foi realizado aqui, no Rio de Janeiro, que eu falo do Rio de Janeiro, eu fui aqui no Rio de Janeiro na série da Associação Cosmopolita, que era um organismo anarquista, tinha ensinado o Cosmopolita apenas para disfarçar, na dinâmica ciência, uma espécie de fumaça, que era a sede de organização anarquista aqui no Rio de Janeiro. E, além do José de Sica, professor, liderança anarquista fundamental, que organizou um periódico muito relevante no desenvolvimento do pensamento anarquista, que foi ação direta, que contribuiu bastante para o anarquismo no Brasil e a especificidade latino-americana, mas também tivemos a presença, por exemplo, do Domingos Passos, do operário da Constituição Civil, um homem negro, que teve uma contribuição muito importante na organização dos operários da Constituição Civil aqui no Rio de Janeiro e da fundação da COVA. Então, esse processo latino-americano do anarquismo foi bastante relevante por trazer alguns elementos que diferenciam, que tornaram ele específico em relação a outros movimentos especialmente se comparado com a Europa. O primeiro ponto que eu destacaria quando eu comecei a falar sobre o México, exatamente sobre essa experiência de tipo camponesa e ético racial, do debate especialmente contra a discriminação racial e essa ideia de um colonialismo interno, mesmo após os processos de independência das colônias americanas em relação aos próprios europeus. O anarquismo vai colocar isso como um ponto importante. Então, não se trata apenas de lutas de caráter, de independência, de libertação nacional, mas lutas revolucionárias, lutas de revolução social importante. Isso vai ser um ponto marcante colocado pelo movimento anarquista viscano em especial, que já questionava exatamente as revoluções que apontavam apenas para uma mudança de governo, para a variação de um regime para o outro, sem mudar as estruturas efetivas das relações e da exploração de classe e das desigualdades e das formas estruturais das desigualdades entre as raças, entre os grupos diferentes que os étnicos concluíam a sociedade mexicana e podemos estender a sociedade, as sociedades latino-americanas. Então, isso vai ser um elemento muito importante da base do anarquismo latino-americano, colocando esse elemento étnico racial como elemento central importante, a ideia do movimento de massa base camponesa como um aspecto também fundamental e a negativa ao negar as formas de organização centralizadoras da formação dos estados hierarquizados e negando também essa ideia de estatização da propriedade. A defesa, na verdade, contrária a isso, é da coletivização da propriedade e a coletivização da terra. Então, não se trata de fazer uma revolução para que as empresas, a produção, a terra pertença ao Estado. Não, vai pertencer ao povo organizado de forma coletiva, as suas bases sociais, organizadas de maneira horizontal. Esse ponto foi bastante relevante para o desenvolvimento do anarquismo. Em escala global, isso vai ser uma contribuição latino-americana bastante relevante. E, por outro lado, também as formas de organização de tipo operário, a construção de comitês de ligas de bairros, por exemplo, que vai acontecer durante a greve geral de 1917. Vai ser um ponto bastante importante de contribuição do anarquismo latino-americano aqui no Brasil, que vai colocar para além das lutas corporativas, para além de uma luta reivindicativa específica de setores industriais, de frações específicas do proprietário, mas que se estende na luta do convite da classe trabalhadora. E, de fato, os comitês de bairro, RAS, MOCA, que tentam se desenvolver durante a greve de 1917, e o próprio Comitê de Defesa Proletária, tanto como nas principais lideranças, o Edgar Lieroff, aponta ali como um instrumento de pontapoder que caracterizava em grande medida o programa revolucionário anarquista. Então, esses aspectos vão ser bastante relevante para entender o caráter específico do anarquismo latino-americano. E, na Argentina, a experiência da fora, das organizações sindicais, das uniões de proletários e proletárias vai ser bastante significativa. E todo o debate, na verdade, contrário às formas de colaboração de classe, em especial da participação das eleições, vão colocar como um elemento muito importante para fora o debate do movimento sindical já se apresentar como um movimento tipo anarquista, com os ideários anarquistas propriamente. Então, por isso que a fora pode ser, de fato, identificada como uma das matrizes, uma das gêneses naquilo que nós vamos chamar mais contemporaneamente do anarco-sindicalismo. e mais recente, para finalizar aqui, no resto do tempo que o resto para concluir, é importante destacar a experiência da luta armada, da resistência armada contra as ditaduras latino-americanas. Então, nós vamos ter no Uruguai a formação da FAO, Federação Anarquista Uruguaia, então, um grupo revolucionário anarquista de caráter clandestino que vai aí nesse sentido ter muita base do barculinismo presente nas concepções da organização de barculin, presente nas concepções da FAO histórica, e que vai se levantar defendendo a luta armada contra a ditadura militar do Uruguai e, diferentemente das outras formas de resistência que marcaram a luta armada na América Latina contra as ditaduras dos anos 60 e 70 na América Latina que foram muito pautadas no foquismo, na estratégia do foco guerrilheiro, a FAO Uruguaia vai se caracterizar por fazer a crítica a esse modelo de organização de resistência armada do foco guerrilheiro. Lembrando que a teoria do foquismo já tem origem também europeia, uma interpretação na verdade europeia do reino do reino em relação ao que foi o processo revolucionário em Cuba e que vai desenvolver então a teoria foquista da revolução a partir do foco guerrilheiro e que vai ser incorporada por praticamente majoritariamente as organizações da luta armada na América Latina nesse período dos anos 60 e 70. Acho que também vai estar sendo reproduzido também em outros grupos armados da Europa. mas a FAO vai fazer a crítica a esse modelo organizativo do foco guerrilheiro por considerar que esse movimento acaba caindo em uma espécie de vanguardismo e abandonando em grande medida a experiência das organizações de massa. Vejam aí como vai ser nesse caso importante a experiência anarquista das lutas de massa tanto de base camponesa como de base operária e que não vai permitir que a FAO se afaste dessa tradição dessa estratégia anarquista da luta de massa. Então a FAO vai fazer crítica ao vanguardismo do foco da estrutura do foco guerrilheiro como elemento central do processo de lutas revolucionárias a FAO vai colocar como elemento central exatamente a luta e a resistência de massas por isso vai ter outros organismos de massa como parte do processo da estratégia organizativa da FAO de resistência da luta armada como a ROE que era a resistência operária estudantil e tem um outro ponto muito importante da tradição latino-americana que era a experiência do movimento estudantil revolucionário que de alguma forma na experiência europeia a presença estudantil ela é menor se fala muito do operariado quando muito se fala do português mas as frações estudantis geralmente são negligenciadas mas no caso da FAO ela vai exatamente incorporar o movimento estudantil até revolucionário na sua experiência da resistência operária estudantil a ROE então o caráter de um movimento de massa para fazer resistência armada então pegar um elemento fundamental de não desvincular esses dois fenômenos portugueses as duas estratégias de luta a resistência de massa da organização locais de trabalho das organizações locais de estudo das organizações locais de moradia da luta popular e ao mesmo tempo as experiências da resistência armada da ação direta dos grupos armados de guerrilha as formas de resistência mais combativas então não se a FAO a grande contribuição da FAO da coordenação da arquitetura naquele contexto da luta contra as ditaduras foi exatamente de recusar o elemento da vanguarda da vanguarda do foco guerrilheiro em detrimento do trabalho de base das organizações de massa mostrando que não é não existe contradição entre o desenvolvimento da luta de massas e a organização da resistência armada na verdade esse desenvolvimento tem que ser armônico e global então isso vai ser uma contribuição bastante sofisticada da luta militar revolucionária da experiência anarquista e é uma contribuição latino-americana bastante importante e que os companheiros da FAO sistematizaram um documento bastante precioso bastante tenso que é o COPEI então é disponível aí na internet na internet dos pesquisadores estudiosos gostariam de conhecer um pouco mais sobre a proposta da federação da revista uruguaia para o COPEI que com certeza vão perceber ali bastante densidade das propostas feitas pela federação da revista uruguaia e um debate bastante atual eu diria bastante contemporâneo e que enriquece bastante aqueles que querem tanto conhecer estudar como também a militância interessada na luta anarquista e revolucionária então as contribuições do anarquismo a gente percebe na América Latina bastante múltiplos como são múltiplas as condições de luta de resistência do povo latino-americano desde as lutas éticas raciais do movimento antirracista que o Luan se vai explorar muito mais mas também das lutas camponesas lutas operadas na luta contra de resistência armada contra regimes de patrulhagem regimes de estilo fascista então as contribuições elas são extremamente relevantes o anarquismo então oferece a riqueza de experiências de teoria de estratégia revolucionária para a América Latina eu acho que isso já está concluindo isso é bastante importante para a gente não ficar preso simplesmente àquelas experiências e teorias europeias que são fundamentais são a base estão ali com as origens tudo aquilo que a gente vai conhecer pelo mundo afora como se globalmente como anarquismo e teoria revolucionária a gente vai de fato ter a forte presença na Europa mas não só é importante romper com as leituras principalmente eurocêntricas e perceber a importância das experiências na chamada periferia do mundo na América Latina na África na Ásia na Oceania como experiências anarquistas revolucionárias bastante relevantes então agradeço a todos aí todas espero que a gente venha fazer um bom debate vamos ouvir o Alas que eu tenho certeza que ele vai ter contribuições mais relevantes inclusive do que a gente muito obrigado bom agradeço professor Selmo mais uma vez pela generosidade da participação aqui nas nossas atividades e agora então passo a palavra ao professor Wallace Moraes que depois então nós passamos dialogar eu já tenho aqui umas questões aqui para fazer para o querido companheiro Selmo e certamente estarei também para o professor Wallace então professor Wallace por favor palavra sua entre 20 e 30 minutos até que nós passemos ao debate obrigado opa estão me ouvindo bem aí tá tudo tranquilo bom então primeiramente quero agradecer aí o convite né ao Rogério pelo convite por estar aqui né quero parabenizar aí o Tonio Ozaí né que que também está aqui presente que é um dos grandes responsáveis editor né da revista espaço acadêmico né uma revista histórica eu acho que cumpre um papel muitíssimo relevante aí há muito tempo para dar voz ou para contemplar vozes né dissonantes com relação ao sistema inclusive quando eu estava no meu doutorado ainda né eu escrevi na revista espaço acadêmico acho que depois do doutorado também a gente deve ter um ou dois artigos meus aí e com muito orgulho estou aqui e fico muito feliz já tive diálogo com o Tonio Ozaí e tudo mais e fui feliz de estar aqui participando com vocês é sempre uma fala muito difícil falar depois do Selma né que é uma fala maravilhosa assim Selma é um grande um grande amigo um militante um dos mais importantes da história brasileira atual aí do campo anarquista né revolucionário e tudo mais além disso tem muitas reflexões escritas a respeito então para mim é uma responsabilidade muito grande né Selma chegou primeiro falou primeiro se deu bem Selma mas vamos lá vamos tentar então aqui enfim então estou querendo hoje discutir com vocês aqui feito esse até deixe-me apresentar né está aí CPD UFRJ sou professor da UFRJ o Rogério até fez a apresentação no início mas para quem chegou depois faço parte do grupo pesquisa CPDEL que é coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias né a gente também tem lá umas reflexões a gente tem um canal no YouTube para quem quiser depois aprofundar essas questões até convido para visitar o nosso canal esse nome que está aqui abaixo do meu nome também né junto com o meu nome quero agradecer aos alunos de CPDEL que estou vendo vários deles aqui né fico feliz acabei de ir hoje foi tão corrido acabei de informar e com pouco tempo para eles e muitos já estão aqui presentes no público tá então espero que a gente tenha um bom debate aí hoje bom então vamos lá o que que eu estou o convite na verdade é para falar sobre anarquismo negro né e eu vou falar um pouco de anarquismo negro mas antes de situar o anarquismo negro eu acho que a gente é fundamental que a gente possa situar um pouco não sei o que dizer o Selma já fez essa discussão sobre o que é o anarquismo na América Latina né e aí muito bem assim o papel histórico dos anarquistas né acho que ele termina levantando um pouco a bola para mim fazendo uma crítica ao eurocentrismo dentro do próprio anarquismo vou abordar um pouco isso mas antes de falar desse processo eu queria estabelecer alguns pontos que eu acho fundamentais para quem está iniciando uma pesquisa no anarquismo ou para quem está desenvolvendo pesquisa já há algum tempo enfim para todos aqueles estudantes a gente trazer um tipo de interpretação eu vou dividir minha fala em algumas etapas a primeira eu vou tratar um pouco da singularidade do anarquismo o segundo ponto eu vou falar um pouco das características do anarquismo o terceiro eu vou falar de uma crítica fazer uma crítica a uma perspectiva que eu estou chamando de colonizada do anarquismo eu vou explicar isso né e depois eu vou apresentar uma uma postura ou um um modo exoperante ou uma forma de interpretação que a gente está chamando lá no nosso grupo pesquisa de decolonial libertária ou então a gente pode chamar de anarquista decolonial a ordem dos fatores não altera o produto dá no mesmo né e por fim aí vou apontando mais para aí já tem um terreno fértil é preparado para a gente discutir anarquismo negro cara essas etapas serão muito rápidas né e eu espero que a gente possa aí com elas né tratar um pouco ter um situar um pouco melhor o anarquismo né bom então vamos lá do ponto de vista existem diversas maneiras de a gente entender o anarquismo é o primeiro ponto nosso primeiro ponto que eu quero tratar com vocês então essas diversas maneiras elas podem ser vistas como inclusive classicamente ela é vista da seguinte maneira o anarquismo começou com Proudhon né isso é uma maneira que é vista por diversos militantes no mundo inteiro é Proudhon que é um francês um camponês francês e tudo mais foi aquele que escreveu dizendo que a propriedade privada era um roubo né então veja então o anarquismo começa com uma crítica absolutamente profunda a ideia da propriedade privada e evidentemente está se falando de propriedade privada dos meios de produção etc etc né então então e o Proudhon fez isso muito antes do que o Marx só para a gente poder citar né o Proudhon é mais velho do que Marx né mas como existe na nossa história na nossa universidade existe um apagamento né da perspectiva ou das perspectivas anarquistas é o que a gente pode chamar aí de epistemicídio né que esse é um termo aliás do Boa Ventura de Souza Santos eu trabalho muito com ele mas a gente pode chamar também de historicídio né que é um conceito que eu acabei criando a partir dessas reflexões de tanto do Boa Ventura quanto enfim de diversos outros como Ramon Gross Fulga etc e o que significa historicídio historicídio significa tem o mesmo sentido em alguma medida que o epistemicídio só que o historicídio significa você destruir ou assassinar né as epistemes que são criadas fora da universidade o historicídio significa por outro lado você apagar ignorar ou rejeitar as histórias de determinados grupos sociais aí como negros né como de LGBTs né enfim de próprias mulheres independentes né e também do ponto de vista teórico dos anarquistas você acaba ignorando destruindo o papel histórico dos anarquistas né e aí muitos no campo socialista acabam seguindo Marx depois que Marx rompe com Proudhon ele vai fazer uma crítica vai chamar o Proudhon de pequeno burguês etc dizer que o anarquismo seria pequeno burguês mas o primeiro a fazer crítica ao principal instituto do capitalismo foi Proudhon e aí uma crítica bastante profunda à ideia da propriedade privada bom depois dele mesmo se autoproclamou quanto anarquista né falou eu sou anarquista não sou republicano não sou não sou monarquista não sou liberal eu sou anarquista e aí o que significa isso acho que o primeiro ponto é a gente poder discutir o que é o anarquismo e muitos teóricos do anarquismo vão pegar essa referência pro Dom tá e a partir daí dizer que aí se criou a ideia de anarquismo e se produziu eu não eu vejo vou fazer uma fala um pouco diferente desta não vou evidentemente negar que do ponto de vista do termo ou da do termo epistemológico vamos chamar assim né o Proudhon tem sido o primeiro a utilizar o conceito de anarquismo mas eu quero ampliar um pouco o horizonte pra vocês e a gente poder entender o anarquismo não enquanto algo que é criado através de livros mas enquanto ação revolucionária tá enquanto ação contra todo toda forma de autoridade toda forma de exploração toda forma de negação da liberdade toda forma de autoritarismo então veja tô tentando ampliar isso e obviamente é a negação de toda essa forma de lutas ao longo da história da humanidade contra toda forma de autoritarismo ela não começou com o Proudhon então o primeiro né lembrei até de uma frase do Rousseau que não é nada anarquista mas lembrei dele o primeiro o Rousseau disse lá no segundo tratado segundo tratado de governo segundo tratado de governo do Locke do contrato social do Rousseau do contrato social ele disse o seguinte aliás nem do contrato social no livro anterior dele que foi a origem da desigualdade entre os homens etc ele disse o seguinte o primeiro que cercou o terreno e gritou o Rousseau encontrou pessoas suficientemente ignorantes para aceitá-lo fundou a sociedade civil fundou o capitalismo fundou aí continua o Rousseau quantas misérias quantos assassinos poderiam ter sido evitados caso alguém tivesse gritado não respeitai este impostor porque a terra é de todos e não pertence a ninguém veja então obviamente que isso aconteceu embora o Rousseau não tenha tratado desses termos diversas pessoas diversas comunidades coletivas resistiram a essa ideia de essa ideia de apropriação indébita da propriedade ou seja transformar aquilo que era propriedade comum em propriedade privada então essas pessoas que se revoltaram contra a transformação da terra comum em propriedade privada elas estavam ali exercendo uma ação direta e portanto estavam em consonância com uma perspectiva anarquista de ação só para a gente poder situar assim então do ponto de vista de concreto de lutas o anarquismo tem muito mais tempo do que o início com Proudhon e aí também não nasce na Europa portanto não tem esse nascimento na Europa essa luta ela está em todos os continentes ela está na África ela está aqui nas Américas os primeiros indígenas que resistiram ao processo de colonização contra o Estado europeu contra o militarismo europeu eles estavam exercendo práticas anarquistas a gente pode chamar assim prática de autonomia prática de autodefesa prática de ajuda mútua que é os conceitos que eu vou tratar um pouco com vocês daqui a pouco bom então dito isso o que eu estou querendo é tratar com vocês então o anarquismo nesse sentido a gente vai o que eu estou querendo propor é o seguinte obviamente do ponto de vista teórico epistemológico ele tem o início ele pode assim dizer que há um início com Proudhon mas do ponto de vista prático da ação e acho que é o que mais importa ele não tem é impossível a gente datar e foi muito legal o Selmo falando anteriormente quando ele consegue atribuir diversas lutas ao longo da América Latina sobre o nome de anarquismo ou não na verdade o que eu quero propor a vocês também é o seguinte não é estarmos presos a ideia de anarquismo eu acho que isso para mim pode ter outro nome até brinco com meus alunos poderiam chamar de amorismo o sistema do amor problema nenhum para mim está ótimo o sistema mutualista da ajuda mútua que aliás já foi chamado anteriormente pelo próprio Pudon etc bom o que eu estou querendo propor o mais importante é entender por ações e quais são os conceitos que sustentam uma perspectiva teórica anarquista e a partir do entendimento desses conceitos a gente vai identificar as diferenças que possuem essa perspectiva que a gente pode chamar de anarquista para uma por exemplo marxista ou para uma liberal tá ou conservadora ou proto-fascista ou fascista etc etc então assim o que vai caracterizar o conceito de anarquismo fundamentalmente é a ideia de liberdade e não uma liberdade qualquer é a mais ampla liberdade nenhuma outra teoria defende a liberdade tal como os anarquistas nem marxistas pouco se preocupou com a ideia de liberdade aliás os liberais muito menos os conservadores e fascistas menos ainda então a ideia de liberdade eu costumo falar muito com meus alunos como dizia Bacunin a minha liberdade é a extensão a sua liberdade a sua liberdade é a extensão da minha liberdade e vice-versa ou seja eu só sou livre na medida em que todas as pessoas são livres na sociedade esse é um ponto fundamental da perspectiva anarquista de anarquismo e essa liberdade ela tem que estar casada com a igualdade não a igualdade de homens e mulheres e trans etc fazer o que eles quiserem serem robôs mas é uma liberdade mais ampla possível na medida que cada um vai ter liberdade para fazer aquilo que quiser mas essa liberdade só pode ser concretizada na ideia de igualdade porque não existe liberdade no regime capitalista de produção por exemplo ela é inconcebível na medida que os trabalhadores devem obedecer aos seus patrões pelo menos 8 horas por dia pelo menos quando não mais 10, 12 horas cada vez mais está ocorrendo o processo de crescimento da desigualdade e por aí vai então esse ponto é fundamental para a gente poder entender como que a ideia de liberdade e de igualdade elas são casadas são fundamentais para o perspectivo anarquista e que nenhuma outra tem isso marxismo defende muito a igualdade mas é uma igualdade sobre um governo que ele vai chamar de governo do proletariado um governo que vai se impor vai garantir a igualdade de cima para baixo e efetivamente foi isso que aconteceu em todas as revoluções em nome do marxismo em todos os lugares seja na Rússia seja na Coreia do Norte seja na China fosse em Cuba ou qualquer outro lugar seja mesmo em alguns países da África ou a mesma coisa então governos se estabeleceram e foram autoritárias com relação aos governados tanto que não deu certo e aí infelizmente esses processos revolucionários acabaram por terra porque as pessoas governadas não estavam sendo contempladas bom outro ponto fundamental para a gente poder entender são as coisas eu vou falar rápido porque eu quero focar um pouco mais na ideia do anarquismo negro outros conceitos fundamentais da perspectiva anarquista são de ação direta de horizontalidade ação direta ou seja nós não precisamos de um representante para fazer por nós nós mesmos temos a capacidade de fazer de exercer e de cumprir com as nossas próprias mãos simples assim e essa ideia de ação direta ela nega a representação nega esse sistema que eu chamo de plutocracia existente atual ou seja um governo em favor dos ricos um governo em favor dos proprietários em favor dos capitalistas é um conceito de plutocracia que se representa então essa ação direta ela nega portanto toda a ideia de governo e essa ação direta além de outro conceito é um conceito de horizontalidade ou seja somos todos no mesmo patamar ou seja significa a negação das hierarquias aquilo que o marxismo não conseguiu fazer o marxismo foi extremamente hierárquico e autoritário enfim centralizador outra perspectiva é do federalismo então você tem a ideia de federalismo ou seja você pode compor coletivos ou pequenas comunas que vão se associar umas com as outras tentando fazer estabelecer essa perspectiva do ajuda mútua ou do mutualismo então acho que esse é outro processo fundamental para se entender o anarquismo e a ideia de coletivismo tudo isso não tem tem uma negação da ideia do individualismo ou seja uma proposta do coletivismo sempre do coletivo uma defesa daquilo que devemos pensar no coletivo e não no individual aquilo que pensa no individual a gente sabe que é o processo individual só um minutinho por favor só um minutinho bom desculpa que em casa teve problema bom além disso tem a perspectiva do abolição penal que é fundamental dentro de uma teoria anarquística a gente pode chamar assim ou seja hoje no Brasil a gente tem 700 mil presos nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões de pessoas que vivem diretamente sob a soite enfim a coisa mais absurda possível a pessoa estar presa então a pressuridade penal faz parte sem dúvida de uma perspectiva anarquista e somando a tudo isso o que o anarquismo é diferente de todos os outros seja do marxismo do liberalismo do fascismo é a crença de que todas as pessoas podem se autogovernar simples assim nenhuma outra teoria ao longo da história acreditou ou defendeu essa perspectiva só os anarquistas que todos são capazes de autogoverno que não precisamos de direções não precisamos de vanguardas não precisamos de hierarquias não precisamos de autoritaria não precisamos de centralizações de poder para guiar as pessoas para o governo para o bem-estar então você acredita que todos são capazes de autogovernar então esse é o perspectivo central do anarquismo que vai guiar todo o seu arcabouço teórico de ação e luta etc e por fim para fechar nas características o anarquismo não pode ser concebido sem a ideia de socialismo até porque como eu disse no início da minha fala Proudhon foi o primeiro a fazer uma crítica teórica profunda à ideia de propriedade privada e a propriedade privada como sustentáculo central do sistema capitalista de produção sem o qual não existiria então toda perspectiva socialista aliás anarquista ela é socialista por natureza aqui estou falando dialogando já com aqueles existe hoje uma modinha que acaba defendendo que é o existiria um anarquismo como é que é anarcocapitalismo que é uma das maiores aberrações que eu já ouvi na história teórica e epistemológica enfim e acabam defendendo esse nenhum lastro empírico etc bom dito isso então vou para o meu terceiro ponto com a questão do problema das análises anarquistas clássicas então existe hoje dentro do anarquismo umas concepções que acabam eu vejo algumas lives eu vejo colegas escrevendo e eles estão absolutamente centrados em uma perspectiva eurocentrada só discutem ou o Proudhon ou aliás eu gosto demais do Kropotkin por exemplo mas escutem só o Proudhon só o Kropotkin só o Bakunin só os eurocentrados ou ocidentalizados então essa perspectiva que eu estou chamando de colonizada ela não é benéfica para o anarquismo eu acho que a gente tem que o anarquismo em si quer dizer essa centralização ocidentalizada ou eurocentrada ela acaba contribuindo para uma negação do próprio perspectiva anarquista que é essa da descentralização que é essa da autodeterminação dos povos que é essa de entender que toda e qualquer luta ela é legítima toda e qualquer luta contra o sistema contra todo tipo de autoridade é em qualquer lugar e não precisa ser europeia né outro dia está assistindo uma live então o pessoal falando de educação na Espanha beleza maravilha falar de educação na Espanha quero aprender mas fala da educação no Brasil fala da educação no México fala da educação no Haiti fala da educação na África também sabe então existe uma literatura hoje anarquista inclusive muito presa ao eurocentrismo é o que eu estou chamando de anarquismo colonizado deveras colonizado não que a gente vá negar aquilo que aconteceu na Europa não que vá negar os teóricos veja não estou fazendo isso aqui mas também tem que se abrir espaço para leituras latino-americanas africanas asiáticas e por aí vai ou se for possível que pudermos privilegiar esses processos porque esses processos vão dizer muito respeito aos nossos próprios povos colonizados que precisam de estabelecer uma forma de uma nova forma de revolução social que vai superar isso mas revolução social é outro conceito fundamental anarquista então em vista disso o meu quinto ponto o que eu estou propondo lá junto com o meu grupo pesquisa na UFRJ é a gente está que a gente está chamando de perspectiva decolonial libertária ou que a gente pode chamar aqui de perspectiva anarquista decolonial ou libertária decolonial podemos inverter os fatos sem nenhum problema não quanto a isso mas ou seja o que significa a partir de um olhar latino-americano a partir de um olhar brasileiro incorporando algumas ideias fundamentais que muitos teóricos anarquistas clássicos não se deram conta Proudhon por exemplo não se deu conta Proudhon errou Proudhon inclusive foi até bastante baixista fora de coisas muito boas foi baixista então teve erros ali teve equívocos a gente tem que ter coragem para dizer isso então o que eu estou propondo que nós estamos propondo é uma perspectiva anarquista decolonial o que significa isso significa o que além da crítica fundamental ao regime capitalista e produção além da defesa do socialismo libertário além da crítica profunda da propriedade privada e todo tipo de autoridade etc nós devemos levar em conta alguns aspectos fundamentais dos nossos dias que elas sempre existiram mas que hoje estão cada vez mais aflorando que é uma luta antihomofóbica que é uma luta antitransfóbica que é uma luta antipatriarcal e que é uma luta antirracista aqui está o nosso diferencial e que a gente possa também privilegiar e tratar de autores negros indígenas que o anarquismo clássico não faz que o pensamento anarquista colonizado não faz vocês estão me fazendo entender nos termos que eu estou colocando aqui então esse é um ponto fundamental que eu acho que agora já tem o terreno para a gente poder discutir um pouco o anarquismo negro então decolonial e libertária porque decolonial talvez muitos de vocês não conheçam se é uma literatura em alguma medida nova no Brasil é porque decolonial significa que é anticolonialista e contra todos os princípios do colonialismo deixou para os nossos povos isso é pautado esses princípios colonistas são pautados fundamentalmente pela ideia de racismo e não à toa a gente vê pessoas sendo assassinadas nos mercados sendo assassinadas nas favelas nas ruas nas periferias os negros sendo presos com mais frequência aqui brancos etc ou seja além da perspectiva classista ou capitalista existe um corte fundamental de raça e aí aqui eu já estou entrando agora no meu último ponto que é do anarquismo negro o que que portanto o anarquismo negro sugere ou propõe ou defende e aí eu estou pensando já em Achante Alston eu estou pensando em Lourenço Comboa eu estou pensando em Sambá eu estou pensando em Lucy Parsons em alguma medida a gente pode tratar dela também e por eu pensando em homens mulheres de corpos corpos negros indígenas que tem realizado uma crítica profunda a todos os princípios do Estado todos os princípios do capitalismo e também tem incorporado uma luta antirracista ou uma luta contra todo o racismo existente na nossa sociedade então e aí o anarquismo negro entende que os negros só para situar um pouco o anarquismo negro nasce nas prisões aliás tem fiz duas lives lá no canal nosso no youtube lá no CPDEL quem quiser tem acesso lá tem análise bem mais tem análise mais diferente dessa que eu estou fazendo aqui para vocês sobre anarquismo negro propriamente mas o que eu defendo lá que o anarquismo negro nasceu nas prisões nasceu nas prisões com a Chante Schaust Lourenço Comboa ou seja com os seis panteras negras nos Estados Unidos que acabaram que perceberam uma crítica profunda ao autoritarismo ao centralização do poder que existia na forma de organização dos panteras negras que era de um artigo marxista e passaram a entender que a melhor forma de organização não só da própria organização para a realização da revolução não só nesses termos mas como a própria ideia de revolução dos anarquistas eram muito mais horizontais enfim diziam muito mais respeito das comunidades negras então ele nasce nas prisões portanto daí uma relação intrínseca com o aboliciorismo penal nessa live também já falei um pouco quanto que o aboliciorismo penal é tão fundamental porque tanto Cropótica como Proudhon como Baconi por exemplo viram grande tempo das suas vidas presos portanto o aboliciorismo penal fundamental está no coração no âmago do coração anarquista mas então o anarquismo fundamental nasce assim veja e qual é a grande proposta do anarquismo negro é entender que existe existe uma uma exploração de classe social mas não só uma exploração de classe para além da exploração de classe existe uma discriminação racial fundamental ou seja os negros não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro ele é duplamente explorado por raça e por classe enquanto os anarquistas e a classe só tem ideia de classe então pro anarquismo negro tem ideia de raça e classe e o que eu estou propondo de colonial anarquista é a ideia de uma exploração de raça de classe mas também associada a diversas discriminações sociais que eu chamo lá no último nos meus últimos livros lá de 2018 eu chamei de governanças sociais e aí governança social contra a comunidade LGBTQIA contra as mulheres contra os trabalhadores contra analfabetos e por aí vai tal, tal, tal tem vários são nove hoje já estamos com dez governanças sociais que eu tento explicar isso mas tem alguns livros a respeito para quem quiser tiver interesse é só entrar no nosso site ou no nosso canal no YouTube que vai ter acesso a essas reflexões então o anarquismo negro voltando aqui um pouco vai o que o anarquismo negro contribui com relação ou seja qual o passo para além que o anarquismo negro dá com relação ao anarquismo que a gente pode chamar aqui de clássico eurocentrado como eu costumo falar aqui é entender que não só existe uma exploração de classe mas existe uma exploração de raça e o próprio anarquismo negro ainda fala da ideia da subordinação das mulheres das discriminações homofóbicas transfóbicas etc então ampliar um pouco o horizonte desse processo e entender toda a história aqui da nossa da nossa sociedade seja na América Latina seja no próprio Estados Unidos na África em particular entender que essas lutas devem estar casadas devem estar casadas anarquismo e anarquismo negro e anarquismo aí pode ter várias outras formas de anarquismo indígena e etc antipatriarcal etc essa talvez seja a grande contribuição e tem um ponto que me chama muito a atenção do texto do Coco e do Ashanti Alston é que eles fazem uma relação desse vestido do anarquismo do anarquismo negro com o jazz nos Estados Unidos então como que o particular como que o indivíduo pode muito bem se associado com o coletivo exercer sua liberdade na questão do jazz e aí a gente pode trazer um pouquinho aqui para o Brasil para a nossa cultura e podemos falar disso como que esse anarquismo negro poderia se expressar na própria ideia da capoeira por exemplo você está na roda da capoeira e você tem toda liberdade para você exercer os seus enfim os seus gingados os seus golpes sua dança sua cultura que na verdade capoeira é tudo isso ao mesmo tempo suas expressões corporais é sempre diálogo com o outro e com a roda que está ali segurando o berimbau o atabaque etc para que se exerça esse tipo de atividade a gente pode falar também do samba de roda não tem coisa mais bonita que na marcação tem um cavaco tem um banjo tem um tantã tem um ripnik tem tudo isso e você pode fazer seus cortes ou improvisações das mais diversas assim o samba fica mais bonito quer dizer esse autogoverno essa liberdade de expressão que está amparada no coletivo que a gente já exerce ou que as comunidades negras exercem há milhares de anos então isso é fundamental para uma perspectiva do anarquismo negro e aí outros aspectos que eu gosto acho muitíssimo interessante é que a ideia do Lourenço Comboa faz uma crítica profunda à ideia de representação uma crítica a toda a forma que eles chamam de oportunismo dos partidos e aí no caso o Partido Democrata nos Estados Unidos de tentar se valer se valer dos interesses negros ou antirracistas para ganhar votos para ganhar posições dentro do Estado mas que depois ao fim e ao cabo acaba esquecendo a luta popular autônoma desses setores coletivos então eu acho que é um pouco disso então tem uma crítica aí vou voltar agora para finalizar um pouco até para ouvir um pouco o debate então o anarquismo se caracteriza por entender que os negros nos Estados Unidos e no mundo inteiro são duplamente pelo menos duplamente oprimidos por raça e por classe tem uma crítica profunda à ideia da representação portanto a ideia do partido político e aí em comum com o anarquismo de modo geral tem uma crítica profunda à ideia do Estado crítica profunda à ideia do capitalismo crítica profunda enfim a todas as outras formas de opressão então eu acho que era mais ou menos isso a gente tem tem e pode e deve contribuir para uma perspectiva de luta antirracista e aí quando se fala antirracista um anarquismo negro diz que o branco que os corpos brancos podem cumprir um papel importantíssimo na ajuda dessa luta antirracista então primeiramente que os corpos brancos devem aí reconhecer a existência de racismo na nossa sociedade que ela foi fundada está organizada civilizacionalmente por vir no racismo não só claro capitalismo mas um capitalismo racista que eu chamei lá no último artigo que eu escrevi escrevi lá na nossa revista lá do revista de estudos libertários da UFRJ para quem também tiver interesse também está lá o que eu chamei de necro racista estado o artigo que sai no último número nosso então também nesses termos fazer uma crítica profunda mostrar como que o estado como que o estado latino-americano de modo geral ele possui o DNA do estado moderno europeu e esse estado moderno europeu foi ele que exerceu o que aplicou o racismo através da escravização de corpos negros indígenas da matança de seus povos e por aí vai e que continua esse processo até hoje por diferentes maneiras não é mais chicoteado mas o cara é assassinado é torturado a olhos vistos é assassinado no mercado se está ou assassinado na rua na frente de todo mundo por asfixia ou não seja aqui no Brasil na Bolívia na América Latina de modo geral ou nos Estados Unidos qualquer lugar corpos negros são perseguidos e assassinados cada vez com mais virulência e com menos com menos envergonhamento por essas elites e pelas forças de repressão de modo geral porque elas foram treinadas para isso está no DNA do estado está no DNA de todo e qualquer estado que é resultado do estado moderno tá bom? bom, acho que é isso estou aí para o debate quero mais uma vez agradecer aí ao Rogério agradecer ao Antônio Zair foi um prazer mais uma vez estar aqui participando com o Selmo e agradecer a todos que estão aqui na plateia obrigado bom, agradeço professor Wallace muito obrigado de fato pensar o início do século XX é um período em que o pensamento anarquista teve forte influência sobre os trabalhadores uma infância do movimento dos trabalhadores é de fato desconsiderar todo a como que antes havia em um período em que o trabalho está intimamente associado ao negro mas antes de colocar aqui uma outra questão que me ocorreu eu gostaria em primeiro lugar de dar a palavra aos nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui uma pergunta do Santiago o Santiago ontem esteve conosco na perspectiva do apoio mútuo queria divulgar aqui as atividades que o professor Rogério Nascimento Ziferino na Federal de Contraverência tem organizado também aqui no YouTube lá ontem tive a oportunidade de divulgar aqui as nossas atividades do projeto de diversas estivemos lá falando um pouco sobre a escola moderna e a pedagogia racionalista Francisco Ferreira e Guardia e o Santiago também nos prestigiou com a sua presença sua contribuição e suas questões e mais uma vez aqui tenho a satisfação de encontrá-lo ele coloca aqui a questão no marxismo existe um esboço de estratégias para a construção do socialismo como seria a estratégia anarquista seria fortalecer as organizações populares que libertariam regiões para ser autogeridas bom aqui a questão dos nossos convidados pensarem a respeito quem vai eu ou você quer começar primeiro eu você que sabe não desculpa você quer começar posso começar posso começar adorei essa pergunta vai lá você então é a autogestão da escolha de quem começa os princípios são libertários permanentemente sobre o estratégia marxista dentro do ponto de vista da sua estratégia e do seu programa o Bakunin por exemplo que faz a crítica e depois a tradição anarquista vai dizer que na verdade infelizmente o marxismo na verdade aponta não para a construção do socialismo mas sim para o seu túmulo porque uma estrutura é um programa que se propõe a ditadura do proletariado já traz em si o elemento da contra-revolução dialeticamente para o Bakunin e para o anarquismo consequentemente não pode existir uma concentração de poder que necessariamente vai gerar uma concentração como bem analisa o Wallace concentração econômica concentração de acesso a privilégios e reprodução das desigualdades sociais e a morte da revolução propriamente dita então na interpretação anarquista e aí estão falando logo em 1871 logo da ruptura não se trata de uma leitura anarquista sobre o processo da União Soviética sequer estava em pauta da União Soviética a crítica anarquista é bem anterior essa base epistemológica filosófica programática bom mas então o que o anarquismo propõe o anarquismo teve presente essas experiências históricas que eu me referi aqui na América Latina e vai conseguir reproduzir em grande medida boa parte do programa anarquista nessas suas lutas até que um dos símbolos do anarquismo que é o gato que faz o que quer quando quer não importa só não pode desligar o computador é a única autoridade aceitando então o anarquismo vai colocar o seguinte como um elemento como os elementos estratégicos para o socialismo primeiro o programa importante o programa revolucionário anarquista o programa revolucionário anarquista ele se pauta na livre associação da federação das comunas e das associações de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade isso é o socialismo isso define o socialismo para o anarquismo uma estrutura horizontal de organização política ou seja a federação livre das comunas entendendo comunas como a unidade territorial nesse sentido o Santiago tem razão ao se referir a questão da região do território o território é um aspecto central a comuna o soviet a liga de bairro como eu referi aqui na experiência da greve geral paulista se a gente for ver contemporaneamente no zapatismo os municípios rebeldes zapatistas organizados nos caracóis zapatistas por exemplo o confederalismo democrático da revolução de Rojava agora no século 21 do Kurdistão então essa é a estrutura política o federalismo a livre federação das comunas então essa estrutura horizontal não tem uma hierarquia de um estado centralizador mas sim a horizontalidade do federalismo e o socialismo é a coletivização a estrutura econômica é a coletivização da produção da circulação e das terras que ficam a cargo das associações de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade para produzir para distribuir então essa é a estrutura como que você chega a esse processo aí você tem um processo de organização de base fundamentalmente nos locais de trabalho moradia e de estudo fundamentalmente a construção de uma luta anticapitalista hoje necessariamente já tem origem como bem disse o Alas já nasce assim antirracista antipatriarcal então o programa por exemplo anarquista lá de 1840 1864 titular o primeiro rascunho o maconim colocava lá como sua segunda linha a igualdade entre os sexos o termo que se utilizava à época então a igualdade entre homens e mulheres a igualdade entre os gêneros liberdade sexual liberdade dos direitos reprodutivos das mulheres isso foi pauta que está no gênesis da origem anarquista da origem do anarquista então essas lutas são fundamentalmente a organização da base a construção de um movimento capaz de assumir a forma de uma greve geral com caráter insurrecional e aí tem todo o debate que por exemplo a FAO da Federação Anarquista Uruguaia vai propor dessa articulação de uma luta de massas com a resistência armada que aí é o elemento da estratégia da ruptura armada da guerra popular da insurreição popular contra o Estado e o capitalismo mas aí se desenvolvem muito mais coisas eu acho que acho que acho que acho que acho que é mais ou menos isso que o Santiago acho que queria que a gente abordasse concluir pô Selma aí não tem graça você não deixou nada para eu falar pô brincadeira vou falar rapidinho então já que o Selma já disse tudo por isso que eu queria falar antes Selma me deu um golpe então vamos lá Santiago acho que é uma pergunta importante nos seguintes termos você disse que no marxismo existe um bolso de estratégia para a construção do socialismo e assim e existe e aí essa é a crítica anarquista existe e essa estratégia é autoritária essa estratégia é hierarquizada essa estratégia é centralizadora daí a diferença para o anarquismo então veja porque ao fundo é o cabo a perspectiva marxista acredita acredita não não acredita no alto governo popular imediato segundo ela é necessário que as massas que chamam de massas sejam educadas para conseguir ou conceber a ideia de um alto governo que acontecerá só lá no último caso né depois da ditadura proletariado como o Selma colocou muito bem depois do socialismo do Estado depois do socialismo autoritário né aliás que em lugar nenhum se concretizou porque nunca foi o objetivo do marxista fazer isso na verdade Marx vai adotar essa ideia do comunismo posterior depois do socialismo só porque ouvia demais a crítica anarquista e principalmente depois da experiência da Comuna de Paris em 1871 e aí o Marx vai escrever a Guerra Civil em França quando ele vai mudar a sua perspectiva daí eu convido todos que possam ler o Manifesto Comunista por exemplo o Manifesto Comunista não tem nada de comunismo não tem nada de sociedade sem classe é sempre uma sociedade governada por uma elite a elite do proletariado não pode ser nem campesina porque o Marx tem um preconceito profundo quanto ao camponês Marx diz que o camponês é contra-revolucionário diz que o camponês é palavras do Marx tem de muito mais a contra-revolução do que a revolução né então outro preconceito o preconceito dele se o Marx tinha um preconceito contra o camponês europeu branco você imagina o preconceito que existiria contra negros indígenas então Marx é aquilo que eu chamo e o marxismo da esquerda ocidentalizada a esquerda eurocentrada a esquerda colonizadora que elas são diversas hoje no Brasil e pelo mundo inteiro que acabam implementando e defendendo o programa do Marx mas completamente descolada dos anseios populares etc do Brasil negros e por aí vai então a perspectiva não é de que os deixa eu ver lá só eu queria fortalecer as organizações populares que libertaria regiões para serem autogeridas não a perspectiva da própria população se autolibertar ela não deve ser guiada a ideia do guia é um princípio marxista marxista estritamente marxista leninista inclusive maoísta e por aí vai porque você está no nosso posto de que você vai guiar as massas quem precisa ser guiado é aquele que não sabe se autoguiar não sabe exercer seu próprio governo o anarquismo está no campo oposto a isso então aqui respondendo a pergunta a gente consegue estabelecer muito nitidamente a diferença entre marxismo histórico e anarquismo histórico e foi muito bom o Selmo ter lembrado das falas das defesas escritas do Bakunin que já falavam naquele momento histórico do papel importante da luta contra o patriarcado e contra questões racistas que era isso que ele ia contribuir aí Rosário o teu microfone está mutado o microfone teu perdão dizem que a frase foi a frase mais dita esse ano está mudo bom obrigado professor Wallace adiante do avançado da hora nós temos que já começar a preparar as nossas despedidas então gostaria de solicitar aos nossos convidados que fizessem suas considerações finais mas não antes sem deixar aqui uma pequena questão uma pequena provocação eu tenho me interessado pelo tema das narrativas de viagem que é uma que eu esteve mestrado mas ainda que eu tenha me afastado do anarquismo parece que ele não se afastou de mim de maneira que ao consultar essas narrativas sobretudo os textos jesuíticos me ocorreu uma seguinte questão sempre que falamos nos jesuítas pensamos nas reduções naquele espaço em que os índios eram reduzidos e pensamos também no exercício da catequese na capacidade de interferência dos padres nas sociedades indígenas mas dentro da perspectiva de Proudhon dos padres antinômicos a tensão permanente sem que se alcança necessariamente uma síntese é uma tensão permanente que evidentemente provoca a interferência em ambos os lados de tal maneira que é possível pensar também numa catequese dos indígenas sobre os padres bom estou dizendo isso para chegar ao seguinte ponto pensando no início do século XX no período em que começam a chegar aqui de forma mais intensa as levas de imigrantes eles então se deparam com um ambiente sobretudo no Rio de Janeiro em que há uma presença negra muito grande sobretudo ex-escravos ex-trabalhadores escravos e naquela altura havia um discurso dos meios privilegiados de que o pensamento anarquista seria então o que eles chamavam uma planta exótica uma planta que não se adaptaria ao solo brasileiro mas aí perguntaria então a vocês e peço também que com isso faça suas considerações finais será mesmo que esse solo brasileiro considerando a nossa herança africana e a nossa herança indígena era um solo tão estranho assim ao anarquismo será que a nossa herança africana será que a nossa herança indígena não é uma herança que exatamente nos ofereceu de forma muito intensa a experiência dos princípios que o anarquismo que chega aqui com esses imigrantes propunha enquanto um discurso enquanto uma teoria o apoio mútuo a ação direta a perspectiva de que a comunidade é a grande mestra será que isso não nos lembra os nossos quilombos as nossas aldeias então com base nisso peço que os nossos convidados então professor Sérgio e professor Wallace façam suas considerações finais e desde já agradeço a eles ao Davi ao professor Antônio Zay e a todos aqueles que estiveram conosco aqui vou começar agora Wallace posso começar então obrigado mas eu sempre muito gentil então para finalizar para finalizar aqui tem outras perguntas aqui do pessoal também no chat para assinar a lista de presença essa aí eu não tenho como responder agora não sei responder essa a lista de presença aí mas tem aqui o do Jean Gassel Herége vocês concordam que o anarquismo é de esquerda ou isso é uma visão colonizada e depois acho que vou deixar essa aqui acho que é bom para o Wallace depois ou a outra do Santiago sobre a questão penal acho que deixa nós para o Wallace concordar essa aí primeiro aspecto quando a gente fala de esquerda e direita tem que pensar na origem desse termo eu assisti vou falar tudo o Asa na verdade o Asa está falando aqui na verdade estava falando a festa eu estou aprendendo para ele falando estava lembrando uma das aulas que ele estava dando que a divisão direita e esquerda é uma divisão da revolução francesa entre girondinos e jacobinos ou seja frações da pequena burguesia frações daquela burguesia urbana estava travando ali uma luta de uma revolução política contra a nobreza contra o totalismo e etc então acaba sendo uma divisão estranha para a classe trabalhadora divisão de esquerda e direita mas com o desenvolvimento do Estado capitalista e com o predomínio da ideologia da própria ideologia burguesa acabou que esse tipo de divisão esquerda e direita acabou predominando então muitos aplicam esse conceito de esquerda ao anarquismo como parte do tratamento socialista nos chamam de extrema esquerda mas eu prefiro chamar o anarquismo de um anterior revolucionário enfim não vejo grande sinceramente pode ser que eu esteja um pouco velho já com 44 anos achando que é menos importante esse debate entre esquerda e direita o que é direita e o que é esquerda eu prefiro enquadrar como revolucionário e o anarquismo como uma teoria revolucionária mas entendo que é um debate também importante aqui quanto ao avanço do chamado anarcocapitalismo as ideias sociais etc mas é algo estranho que o letariado não parece também ignorância também é parte mas eu pessoalmente prefiro essa noção do anarquismo como uma teoria revolucionária mas diz bem claro o que ele é sobre o elemento que o Rogério colocou aqui fundamentalmente como o anarquismo foi tratado aqui não só no Brasil mas em especial no Brasil uma planta exótica que veio contaminar esse povo pacato e urneiro os elementos do mal da desordem é bastante curioso como que o anarquismo foi analisado por racistas científicos é bastante curioso o César de Dombroso um dos grandes racistas científicos do século XIX século XX criminalista acho que italiano ele escreve uma das suas monografias sobre o anarquista então ele vai dar várias características fisiológicas biológicas do anarquista então uma pessoa que diferente a relação social completamente individualista violento etc 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 da mesma forma que ele caracterizava homens e mulheres negras indígenas mestiços caracterizavam como pessoas presas a sua bestialidade então a ideia da civilização e da humanidade o conceito dele racista europeu e aqui no Brasil as teses racistas científicas predominaram em certa forma ainda predomina a eugenia era um forte no Brasil do século XX até a constituição de 1934 não falha a memória tinha um artigo eugênico ainda da importância da educação eugênica do Brasil pela constituição do Brasil um partido um país racista o o o Rui Rui Barbosa ele vai escrever um artigo do perigo anarquista no Brasil e ele vai exatamente citar as teses do César Lombroso para justificar o seu posicionamento sobre o perigo anarquista e mais contemporaneamente mais recentemente de várias ações racistas do Estado brasileiro contemporâneo aqui no Rio de Janeiro teve em 2013 uma ação de despejo da aldeia Maracanã indígenas que estavam ocupando o antigo do Índio que é um prédio do lado do antigo estágio do Maracanã que hoje foi demolido no antigo Maracanã agora é o Rio Maracanã a arena da rifa acabou com aquilo e desde 2006 esse prédio do antigo do Índio foi ocupado por indígenas em situação urbana e em 2013 por conta exatamente das grandes obras eles queriam despejá-los indígenas mas ali já se desenvolvia vários projetos sociais inclusive com muita muito anarquista e logo em fevereiro foi feita uma ação de despejo pelo Sérgio Cabral ex-governador do Estado de Janeiro hoje está preso e foi uma ação muito violenta de vários setores de direitos humanos eles se colocaram repudiaram a ação da polícia que na verdade estava se preparando ali era um ensaio das formas ali que depois vai subir das ações antiterroristas etc no Brasil mas foi tão virolenta a resposta contra a violência que o Estado fez na aldeia Maracanã que a PM teve que se posicionar o comando da PM pela sua assessoria de comunicação teve que se posicionar e a época ela escrevia mais ou menos o seguinte tivemos que utilizar a força porque no alto do prédio do Museu do Índio estava lá balançando uma bandeira anarquista então já sabíamos qual era exatamente o tipo de pensamento daqueles que não falam que impede então se criminalizava o anarquismo no início da PM e continuava se criminalizando o anarquismo por si só não precisa ter nada fazer nada só ter uma bandeira anarquista já é elemento fundamental para você reprimir para você violentar que é um medo mesmo que se tem e como desdobramento ainda daquela daquela ação em 2013 teve a resistência e continuaram e em dezembro depois de várias lutas jornadas de 2013 houve nova tentativa de um beijo do Museu do Índio teve nova resistência naquela ocasião o André Lemos também promotor o teatólogo e anarquista foi preso um homem negro anarquista negro foi preso e foi dado para ele uma acusação de sacada e para surpresa não surpresa não mas já no apagar da luta ele foi condenado a um ano e 15 dias se não falha a memória de prisão exatamente por crime de desacato por conta dessa resistência dele de outros anarquistas em relação ao Museu do Índio ele um homem negro entre os presos daquela época ele não foi um dos presos eram vários dos presos ele foi um dos presos e ele é negro é anarquista um homem condenado um homem que gosta bastante do caráter do Estado brasileiro da burguesia brasileira tanto em relação à população negra população indígena e ao anarquismo acho que esse episódio da aldeia maracanã que se estoura até hoje com a coordenação do André Lemos mostra bastante o que é a luta de classes no Brasil hoje em relação ao negro em relação ao anarquismo em relação à população indígena isso por quê? porque a classe dominante as autoridades do Estado sabem qual é o programa anarquista que é a destruição dessa sociedade que massaca todo o povo e a construção de uma nova sociedade sobre as bases da liberdade do socialismo mais uma vez agradeço a oportunidade de debater com todos vocês com todas vocês com um grande prazer estar aqui do lado do camarada Wallace do lado do camarada Evangelho acho que é uma duas referências para a minha formação de eleitoria muito obrigado muito importante agradeço 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 mais uma vez e me permite só uma observação antes de passar a palavra ao nosso querido Wallace o Rui Barbosa é o mesmo que fez questão de sublinhar que o machiste e o corta-jaca eram expressões selvagens que não poderiam ser comparadas a bela música de Wagner acho que caminhando pelas ruas sobretudo do Leblon acho que nós ainda podemos cruzar com muitos Rui Barbosa não é verdade? mas então Celma, meu querido muito obrigado mais uma vez e Wallace por favor a palavra é toda sua opa vamos lá então é então é isso eu quero começar logo agradecendo Rogério pelo convite acho que foi legal essa oportunidade agradecer mais uma vez o Antônio Zair e parabenizar pelo excelente serviço que presta a perspectiva revolucionária e alguém tem que desligar o microfone que está dando o microfone Celma acho que é você opa beleza e agradecer ao Antônio Zair pela perspectiva que estabelece esse espaço aqui na revista espaço acadêmico e todos que estavam aqui ajudando eu vou falar de maneira bem rápida já com o Celma de novo Celma devia ter falado primeiro que você vacilei de novo então eu acho que quanto à pergunta do Rogério quer dizer eu tenho estabelecido lá no nosso grupo de pesquisa a gente tem discutido que a gente chama de triplo epistemicídio todas as perspectivas negras indígenas e anarquistas elas são destruídas negligenciadas jogadas de lado não são abordadas nas nossas universidades nas nossas universidades eurocentradas ou cidentalizadas é isso discutir nessa universidade toda a teoria que vem de cinco países como diz o Grosfogás depois eu quero ampliar um pouquinho para oito países mas vou deixar com cinco aqui cinco países europeus e mais Estados Unidos bom então assim então não é nada anormal que se diga que é impossível que se conceba perspectivas anarquistas aqui no Brasil porque quem está proferindo essas palavras são pessoas brancas de elite homens que detêm o poder político e econômico nesse país simples assim então nada anormal na verdade são descendentes de europeus que estão aqui nas Américas e que ocupam os espaços mais privilegiados politicamente economicamente que existem então eles acabam reproduzindo na verdade como o Rogério acabou muito bem de lembrar do Rui Barbosa falando do Wagner é óbvio a cultura deles é a cultura europeia não tem nenhum laxo com cultura popular a gente tenta se apropriar do samba mas essa elite pura elite está toda ela voltada seja para os Estados Unidos seja para a Europa e obviamente não vai conceber que perspectivas anarquistas que vem seja da luta operária seja da luta campesina seja da luta africana ou indígena digam que possa fazer algum sentido porque para ela realmente não faz sentido mas obviamente para os negros indígenas para os quilombos por exemplo eu também escrevi um artigo com outros colegas sobre os quilombos quilombos palmares e falando exatamente dos conceitos anarquistas que estão que estiveram na formação dos quilombos brasileiros conceitos de ação direta conceitos de autogestão conceitos de federalismo conceitos de democratização de liberdade de amor pela liberdade fundamental então os quilombos todos tinham forma de quilombos de mucambos mesmo a resistência indígena elas estão imbuídas de uma perspectiva de vários conceitos anarquistas que nos ajudam a entender esse processo obviamente não os zumbidos não tinham isso não existia isso todavia a prática da resistência quilombola no Brasil ela é uma prática que os anarquistas devem bater palmas porque várias dos conceitos que se defendem estão ali seja nos quilombos seja na confederação dos tabois realizada pelos indígenas até hoje a própria resistência Yanomami resistência ao projeto colonialista de dominação europeu e aí eu quero tratar de um ponto fundamental aqui para finalizar a mesma fala as nossas universidades elas são ocidentalizadas isto é até quem é crítico ela está baseada numa perspectiva europeia até quem é crítico aqui a grande medida segue o marxismo segue autores europeus ou autores estadunidenses até a literatura ah não os brasileiros os brasileiros Sérgio Borra de Holanda Caio Prado Júnior e por aí vai são todos ocidentalizados estão para legitimar um processo e tem imbuído em suas perspectivas esses considerados clássicos brasileiros a ideia de racismo aposta ali que o negro é inferior de que o indígena é inferior é indolente por aí vai tal quem é capaz de pensar é capaz de raciocinar então racismo vem em paz por tudo isso e aí para finalizar mesmo uma questão que o Sérgio tratou eu não sei se foi uma provocação do cangaceiro herege ou se ele está se é uma provocação eu vou responder assim da seguinte maneira assim se o direito é o projeto colonialista ou não não sei se ele compreende exatamente o que é um projeto colonialista que é de colonização que é de subordinação racista caiu meu fone aqui que é de subordinação racista patriarcal capitalista moderno e estadolátrico é um conceito que eu tenho trabalhado ultimamente ou seja uma idolatria do estado então todo esse processo essa esquerda que nós temos hoje que participa do processo eleitoral que pede voto para a população oprimida essa esquerda que ocupa o parlamento e que acaba esses deputados esses seladores eles se dão bem salvam sua vida mas dizer que o seu mandato vai garantir interesses populares é quase que uma chincale para a população é uma chincale no fundo como dizia a Cropote que a esquerda e a direita elas são inimigas até certo ponto mas no fundo elas defendem o estado eu lembro de um deputado do PSOL aqui em 2013 quando a população foi quebrar a LERG a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro a população tentou destruir a LERG o deputado do PSOL aqui muito famoso não vou dizer o nome mas é muitíssimo famoso falou no dia seguinte não tentem quebrar a LERG tentem eleger candidatos para ocupar a LERG ele não entendeu o que é a perspectiva evolucionária ele estava junto com os deputados do Cabral do Cabral da direita defendendo o parlamento aqui juntíssimo como eles sempre ficam ficam juntos para defender o estado juntos para defender o sistema e hoje esses candidatos tidos de esquerda o que eles a gente vê até em São Paulo candidato eu estou de esquerda aí se reúne com o empresariado não, não pode deixar que a gente não vai acabar não, eu sou prefeito não tenho nenhum problema já precisa de desenvolvimento mudou o discurso completamente então é isso que o Selma tentou dizer na verdade esquerda e direita nasce no parlamento francês nasce no parlamento não era uma perspectiva revolucionária de acabar com o modelo capitalista feudal etc não é possível estabelecer o autogoverno ela nasce no parlamento e continua no parlamento até hoje é por isso que o anarquismo para mim ele não está na concepção de esquerda e direita e está no campo revolucionário não de entrar no estado ocupar o estado para tentar gerir do alto do estado garantir os seus interesses particulares mas gerir do alto do estado os interesses do povo tenta destruição desse estado para que o povo possa se autogovernar possa se libertar das suas amarras essa é a perspectiva anarquista e ela anticolonialista sim tem que ser anticolonialista porque o colonialismo é isso significa a legitimação de todo um sistema que foi pautado e criado pelo estado e o estado que não é qualquer um estado negro e racista e que oprime que mata índio e negro e trabalhador branco pobre até hoje acho que é isso quero muitíssimo agradecer mais uma vez estou aí sempre à disposição para uma fala para discussão debate e quem quiser quem gostou vai lá curta lá o nosso canal no youtube CPDEL UFRJ para fortalecer a nossa luta a gente vai fortalecendo sempre o Camente e por aí vai beijo no coração e viva o amor bom eu eu agradeço então mais uma vez aos meus queridos companheiros Selma e Wallace ontem na atividade que tivemos lá com o professor Rogério Nascimento lembravamos do nosso querido almirante negro o João Cândido e mais especificamente aquele momento às vésperas do golpe de 64 quando o João Cândido observando a movimentação dos marinheiros faz uma reflexão muito pertinente olha marinheiro faz revolução é no mar então eu agradeço a esses dois queridos mestres que compreenderam como o João Cândido que professor faz revolução é na academia então para nós é uma grande satisfação recebê-los aqui e quero dizer que como historiador de formação eu atravessei cinco anos na graduação e não tive sequer um encontro uma aula que dirá uma disciplina sobre anarquismo e pasmem não tive sequer uma aula ou uma disciplina sobre a história da África de maneira que se isso não se chama racismo estrutural eu não sei então o que se chama então eu agradeço a vocês pela oportunidade que deram a todos nós inclusive a mim carente desses esclarecimentos desde a minha formação e espero continuar aprendendo com vocês cada vez mais muito obrigado a todos que nos acompanharam e como já disse nosso querido Wallace um beijo no coração de todos